I know my rent was gonna be late about a week ago I worked my ass off, I still can't pay though But I got just enough to get off in this club Tell me a good time before my time So just get out Uh, I want the time of my life Uh, I want the time of my life Uh, give me the time of my life DJ Kuririn de Cuiabá, um verdadeiro mão de ouro Com a vinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com mamão O Kuririn falou que ela é a sensação Massagem com biquim, enrosca com mamão Um pincen é demais, ela agacha e vai Com movimento frenético fazendo sucção Com pincen é demais, ela agacha e vai Com movimento frenético fazendo sucção Cheio, cheio, cheio de tesão Mamão olhando pro pai Delícia, vai se concentrar, baixo e vai Tá gostoso, tá demais Se concentrar, baixo e vai Se concentrar, baixo e vai Ui, mama olhando pro lugar Ui, mama olhando pro lugar Se concentra, bote vai, tá gostoso, tá demais Se concentra, bote vai Se concentra, bote vai Tá gostoso, tá demais Se concentra baixo e vai, se concentra baixo e vai Ui, mama olhando pro pai Ui, mama olhando pro pai O Curiri é brabo, 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 brabo E de Curiri de Cuiabá, o verdadeiro monte de ouro